Música Segunda-feira, 30 de março de 2020 Um ótimo dia pra você, tá começando o Bom Dia Produtor A gente começa com imagens da oferta que você confere hoje A partir das 7 horas da noite pelo canal do Boi É o leilão virtual Max QM 2020 Que vai ofertar animais quarto de milha com realização da MBA Leilões Animais de belíssima conformação como esses que estão aí no seu televisor E tem muito mais pra você que tá ligado aqui na programação do canal do Boi Desde as primeiras horas Ótimo dia pra você, agradeço demais a sua companhia Vamos aos destaques desta edição do Bom Dia Produtor Entre outros assuntos hoje nós vamos falar sobre a semeadura do milho no Mato Grosso Que encerrou acima da média dos últimos 5 anos Vamos ver também como foi o fechamento do mercado do boi gordo na última sexta-feira Que tá começando hoje 2 de Olhos na Fazenda Pra você que tá sempre em busca de oportunidades Em busca de fazer bons negócios É só ficar ligado Bom Dia Produtor, tá começando Daqui a pouco eu te trago mais informações Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar, tira leite no curral Arrei o cavalo, tem gado pra campear Sete horas, cinco minutos Começando efetivamente esta edição do Bom Dia Produtor Nós vamos até Brasília Vamos saber o que é destaque na nossa capital federal Que hoje deve trazer novamente a discussão aí O assunto coronavírus E a Bolsa Auxílio para os autônomos No valor de 600 reais Vamos até lá saber mais informações com Saulo Lopes Bom dia, Saulo Olá pessoal, bom dia Segunda-feira começa de muito trabalho para os parlamentares Tanto no Senado quanto na Câmara Os parlamentares precisam votar Através de videoconferência, né, virtualmente Medidas importantes que foram tomadas pelo governo federal Ao longo de toda a semana passada Pacote de ajuda às aéreas Com parias aéreas de 42 bilhões de reais Porque voos domésticos internacionais estão reduzidíssimos Redução de 90% Dos procedimentos de pouso e decolagem Em todos os aeroportos do Brasil À medida que vai pagar 600 reais Para cada pessoa Comprovadamente que não tenha renda O presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães Disse que espera que o Senado vote Rapidamente essa medida Ele já adiantou que esses recursos Serão depositados em conta Das pessoas que tiverem já contato com o banco Ou então pode retirar nas lotéricas O Congresso também precisa votar Aquela medida em que desonera os produtos hospitalares Médicos E também que de alguma maneira Oferece aí às pequenas e médias empresas Aquele empréstimo De cerca de 20 bilhões de reais Por mês Por dois meses Para quitar a folha de pagamento De funcionários que ganhem Até dois salários mínimos Portanto uma semana decisiva Para o Brasil Para o Congresso E para o enfrentamento Da pandemia Do coronavírus De Brasília Saulo Lopes Independente de quarentena Ou trabalho Você aí de casa Que está sempre em busca de informações Está louco para saber Notícias sobre o mercado do boi gordo Certo? Então vamos acompanhar agora Na análise da Escola de Consultoria Hoje com a participação da analista Juliana Pila No fechamento do mercado do boi gordo Desta sexta-feira Dia 27 de março O mercado começou a apresentar uma recuperação Com preços maiores sendo ofertados Para a compra de boiadas Os negócios voltaram a fluir A cotação do boi gordo Na Praça de São Paulo Esteve estável na comparação feita dia a dia E na referência de 200 reais Por arroba à vista Em preço bruto Os negócios Eles têm sido celebrados As indústrias Elas conseguiram efetuar compras de lotes maiores E alongar Mesmo que moderadamente As escalas de abate A programação de abate Atende em média Quatro dias Do lado da exportação Com a China indicando a volta à rotina Interrompida com a epidemia A exportação de carne Deverá continuar A ajudar no escoamento da produção Este é o cenário também Para outros países Conforme o controle da doença For prevalecendo Bom, lembrando a todos Que diante da situação delicada Que estamos vivendo Em função do isolamento social E pautados na premissa De estimular e fomentar O agronegócio brasileiro Até o dia 4 de maio A Escocha de Consultoria Disponibilizará gratuitamente O acesso aos informativos de mercados Editados aqui pela empresa O Temboi na Linha Que é uma publicação diária E o Boi Companhia Que é uma publicação semanal Basta acessar o link Que aparece neste vídeo E se cadastrar Está aí Escocha de consultoria .com.br E a Juliana destacou aí Que o mercado segue Em recuperação E eu vou te mostrar agora Através dos preços Que isso tem sido uma realidade Nós vamos dar aquele giro Tradicional de todas as manhãs Trazendo ainda Mercado do Boi Gordo Para você Cotação com apuração Da Escocha de Consultoria Lembrando que os preços Que eu vou te mostrar São sempre para uma boiada comum À vista E também estão livres De fundo rural Vamos começar Como a gente sempre começa Aqui pela região sudeste Que destaca São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro E Espírito Santo Na região sudeste Nós tivemos um movimento De alta De R$ 1 no Triângulo Mineiro Vamos para a região sul A região sul É a única região aí Que mostra um cenário de queda Queda de R$ 3 no Paraná Vamos agora para o centro-oeste Chegando aqui Para o lado do centro-oeste Primeira tela entrando aí no seu televisor Com Goiás e Mato Grosso do Sul Alta de R$ 1 em Goiânia Alta de R$ 1 em Dourados Aqui no Mato Grosso do Sul E alta de R$ 4 também No interior do estado Aqui em Três Lagoas Na segunda tela do centro-oeste Que destaca Mato Grosso Alta de R$ 1 em Cuiabá Alta de R$ 2 no norte do estado E alta de R$ 4 no sudeste do Mato Grosso Vamos agora para o nordeste O nordeste teve alta De R$ 1,50 no oeste da Bahia E o movimento de queda De R$ 3,50 no Maranhão Vamos para a região norte Encerrando o nosso giro Alta de R$ 4 em Rondônia Alta de R$ 1 no sul do Tocantins E alta de R$ 6 no norte do estado E o Bezerro Nelore Como fechou? Vamos ver a cotação agora Do Bezerro Nelore Com dados também Apurados pela Scott Consultoria No estado de Mato Grosso Encerrou o plantio de milho Segundo a safra Inicia o combate de pragas e doenças Com uma ferramenta indispensável Vamos até lá para saber mais informações Com Valdir Pacheco Segundo os metrologistas Chuvas de maiores volumes Caíram principalmente No centro-norte do país E Mato Grosso Teve chuvas acima da média Durante o mês de março Período em que os produtores Concluíram a semeadura de milho Segundo a safra 2019 e 2020 Os trabalhos a campo Se encerraram dentro da normalidade Apesar de um leve atraso Se comparado com a safra 2018 e 2019 Já a semeadura do milho Ficou à frente da média Dos últimos cinco anos 0,14% Em torno de 90% Dos produtores Semearam milho Dentro da janela Considerada ideal De plantio no estado Informou o IMEA Instituto Mato Grosso O centro de economia agropecuária Mato Grosso É o terceiro maior estado brasileiro Em extensão territorial As previsões variam muito De região para região Para o mês de abril Ainda é muito cedo Para estimativa A preocupação agora É com pragas E uma ferramenta indispensável É o MIP Manejo Integrado de Pragas Que desempenha um papel fundamental No controle de pragas E doenças nas lavouras Dentro do manejo integrado de pragas São utilizadas técnicas De controle de pragas Que incluem produtos químicos Tratamentos culturais E controle biológico Por meio de parasitoides Predadores Nematóides Fungos Vírus e bactérias Ele promove ganhos significativos De produtividade Em várias culturas Entre as quais Podemos destacar O milho De Sinop Mato Grosso Valdir Pacheco Bom, está chegando Nosso primeiro intervalo comercial Nesta edição do Bom Dia Produtor São 7 horas e 14 minutos É hora de lembrar você Que estamos ao vivo também Pelas nossas plataformas digitais Pelo nosso portal SBA1.com Pela página do Canal do Boile Lá no Facebook E pelo nosso aplicativo SBA Play Escolha aí A facilidade que você tem Para assistir a nossa programação Se tiver que sair de casa A indicação é que não saia Mas se tiver que sair de casa Leva a gente com você Para qualquer um desses Instrumentos digitais Lembra você também Que está aqui na tela Já o 99863001 É o mecanismo Que você tem É o canal direto Para a sua participação Aqui com o Bom Dia Produtor Pode participar Do jeito que você quiser O importante é que você participe 99863001 Encaminhe a sua mensagem No próximo bloco É hora de bons negócios Aqui para você que está ligado Na programação do Bom Dia Produtor É hora do De Olho Na Fazenda Central Senepol Para os amigos Venda a preço fixo De bezerros Embriões Matrizes Receptoras com bezerro ao pé Sêmen E touros da raça Senepol Eu vou para o intervalo Eu deixo você com a previsão Do tempo para algumas cidades Da região centro-oeste Do Brasil Eu volto já 7 horas 17 minutos Bom dia está de volta E para você que deseja Começar a sua semana Com o pé direito Está na hora É hora do De Olho Na Fazenda Central Senepol Para os amigos Começa hoje Vai até quinta-feira Dia 2 de abril De Olho Na Fazenda Central Para os amigos Em vários horários Aqui na programação Do Canal do Boi Com realização Mais uma grande realização Da Central Leilões Este evento Vai ofertar Bizerros Embriões Senepol Matrizes Receptoras com bezerro ao pé Sêmen E touro Senepol Este De Olho Na Fazenda Traz uma programação Bem diversificada E começa hoje Com a venda de touros Nós vamos até Uberlândia Vou bater um papo Com a Luísio Fávaro Que já está aqui Nos aguardando Para dar sequência Nesse trabalho E apresentar O que vocês prepararam De bom Para o pessoal Que está acompanhando O Bom Dia Produtor Bom Dia Luísio Bom Dia Brasil Bom Dia aos amigos Do canal É um prazer Dar início O quinto leilão Central para os amigos Nesse De Olho Da Fazenda Que vai começar Hoje na segunda-feira Aqui diretamente De Uberlândia Onde nós separamos Mais de 130 animais PO Para apresentar Para o Brasil Um pouquinho Do que a Central Senepol Pode contribuir Pode contribuir Com a Pecuária Nacional Então é um prazer Mais uma vez Iniciando o ano De comercialização Da Central Senepol Vai começar hoje Com a venda De touros Todos eles Registrados Todos eles Com o Andrológico Positivo E um diferencial Com a nossa mesa Falar um pouquinho Da raça Um pouquinho Do que nós vamos Levar Para o pessoal Para Luiz Bom Dia Luiz Bom Dia Canal É isso aí Luiz Eu estou à disposição Quem tiver interesse Se quiser anotar O nosso contato 34999927462 Estou à disposição Para enviar Todos os vídeos E vamos falar Também um pouquinho De como Esses animais Foram preparados Aqui na Central Não é Luiz É isso aí Igor Eu acho que Depois vamos pedir isso O GC já colocou lá Os telefones de contato Da mesa operadora E nós vamos começar Bem suave Bem tranquilo Que é um de olho na fazenda Realmente acontecendo Aqui na fazenda Da Central Senepol Onde eu tenho muito orgulho De apresentar Para vocês Esse trabalho Que nós fizemos Então eu vou passar A pedir para o canal Durante essas diversas inserções Nós vamos apresentar Diversos lotes Às vezes as pessoas Não tem acesso A internet Está com dificuldade A entrar no site Então durante as inserções Nós vamos colocar E passar alguns vídeos Mostrando um pouquinho Do que nós vamos ofertar Gostaria de falar Antes de mais nada A forma que nós vamos comercializar Então hoje na segunda-feira Nós vamos dar início À comercialização de touros Todos eles Conforme eu já avisei Com o andrológico positivo Registro definitivo Pela nossa associação Brasileira dos criadores De Senepol E todos os animais Adquiridos dentro Dessa semana De comercialização Que dá início hoje E estende até quinta-feira Dia 2 de abril Todos eles com frete free Dentro da malha rodoviária Nacional Sempre que tiver alguma dúvida Quanto às entregas Basta entrar em contato Com a mesma operadora Da central Está todo mundo À disposição lá Formas de pagamento É a maior facilidade Do mercado É uma forma Que eu costumo falar Que nós pecuaristas Bancamos o projeto Dos amigos pecuaristas Que estão lá Em casa Então nós produtores Da raça PO Conseguimos financiar Sem juros Sem correção Sem nenhuma outra situação E além desse período De 36 parcelas Que serão as 5 primeiras dupla Ele convive conosco Aqui os 36 meses Então além de ser Um financiamento Sem juros Um financiamento Para você melhorar A sua pecuária Para você implantar A tecnificação Dentro da sua propriedade Aumentando o desfrute Aumentando a qualidade Do seu gado Você ainda mantém Esse relacionamento Diretamente comigo Diretamente com o Igor Diretamente com a nossa equipe Toda Durante esses 36 meses De pagamento E de desenvolvimento Da sua propriedade Então é bem por aí Hoje nós damos início Hoje você amigo Que está nos acompanhando Pode entrar no site Da central E escolher o touro Que você quiser À disposição Lembrando que os lotes Dos touros Eles começam Do lote 50 E estende até o lote 80 80 e alguma coisinha aí Que tem a disposição Então hoje A partir desse momento Já está liberado Para a aquisição Basta Volto a falar Basta O criador entrar em contato E falar Luiz Ou na mesa operadora Da central Basta entrar em contato E falar Gostei do lote 50 É meu Ele tendo cadastro Já na central Leilões Entrando em contato Pode ser diretamente Comigo também Ou com o Igor E aí tirar as dúvidas E escolher E os animais Além do frete free A gente trabalha Com uma modalidade Que é o frete monitorado De que forma Que esse frete monitorado Avisa o pecuarista Que nós já temos Um histórico De olho na fazenda Que ele é bem assim Do produtor ao produtor Eu costumo falar Que é uma situação Que o canal Nos privilegia De olhar no olho De vocês Que estão aí em casa Como se nós estivéssemos Batendo um papo Aqui no nosso curral Então Essa é a modernidade Esse é o privilégio Que o canal Do Boi nos oferece Entrando dentro Da propriedade de vocês E batendo esse papo De olho Para o olho Então sempre que eu recebo Pessoas aqui em casa Eu gosto de explicar Passo a passo De que forma Nós desenvolvemos Esses animais De que forma Começou a central O Senepal E um detalhe É a forma diferenciada Nossa do frete free Que é o frete monitorado Né Igor? Isso aí Aloysio Nós A equipe da central Nós não temos Interesse em apenas Comercializar Esses animais Então Sempre que nós Comercializamos Nós vamos entrar Em contato Com os parceiros Com os clientes Que adquiriram Esses animais Conosco E vamos estar Acompanhando O frete Desde o dia Que sai aqui Da central Então eu vou Entrar em contato Com o cliente Com o parceiro Que adquirir Esses animais Para avisar Que esses animais Estão saindo Aqui da central E vou retornar Ao contato Para saber Se esses animais Chegaram bem Se correu tudo bem Na viagem Porque o bem estar Animal também É uma preocupação De nós Aqui da central Né Aloysio? Oi Igor É fundamental Uma comercialização Virtual Principalmente Esse momento Que nós estamos Passando É um momento Na verdade Mundial Do corona Nós temos Que utilizar Lógico Toda essa estrutura Virtual Para manter O andar Da carruagem Para manter A pecuária Manter essa vacada De vocês Que estão no cio Que estão entrando Vacada Que está agora Desmamando A bezerrada Tem animais Ainda que Está precisando De touro Ele precisa O que? De confiança E a confiança É dada Uma vez Que nós vamos Colocar o olho No olho É o de olho Na fazenda Com a central Senepal Com esse frete Monitorado Que a partir do momento Que a pessoa Fez a aquisição Esse touro Identificado É Segue Com os mesmos Manejos Nutricionais Os mesmos Manejos Sanitários Até chegar Na propriedade De vocês Que estão Fazendo uma aquisição Vão fazer a aquisição Do que há de melhor Dentro da raça Senepal Como nós vamos Participar Com diversas Inserções Esse bate-papo Eu gosto Para chamar O pessoal Atenção Para o pessoal Entrar aqui Dentro da fazenda E bater esse papo Conosco Mas também Eu vou aproveitar Para o canal Para eles também Já passar alguns Vídeos Para eles verem Tamanha qualidade Desses animais E aí sim Eu vou falar um pouquinho De que forma Nós escolhemos Esses animais Como esses animais Chegaram Qual é o projeto Da central Senepal Que é vista Hoje no Brasil Do embrião A comercialização Então canal Coloca na TV Pode colocar Trazer o lote 60 Vamos apresentar O primeiro touro Senepal Que o pessoal Já está à disposição Pode entrar em contato Com a mesa operadora Pode fazer aquisição Lote 60 Todos os animais Aptos A fazer monta natural Todos os animais Aptos A cobrir a campo Eu vou apresentar Rapidamente Alguns lotes E depois eu vou focar Para você dizer Tamanha qualidade Tem animais mais jovens Tem animais A faixa etária Está de 22 meses A 30 meses Os animais Esse é um filho do dado Da Gold E aí sim Eu vou entrar um pouquinho O que é o projeto completo Da Central Senepal Canal pode ir subindo Naturalmente 61 Deixa ali 10 segundos 61 62 Para o amigo pecuarista Dar uma folheada No nosso catálogo E entender o que nós estamos trazendo O que nós vamos passar de melhor Pode ficar bem à vontade Canal A medida que eu vou apresentando E falando Então Todos esses animais Que vão passar Na tela de vocês São oriundos Do embrião Com a comercialização O que é esse projeto? São animais Que chegaram Que chegaram São 36 parcelas Sendo as 5 primeiras Dupla Está ok? Está ok? Então deu para entender O pessoal entrou em contato Aqui no meu telefone Tirando a dúvida Esses embriões Esses animais As mães desses touros Foram escolhidas Há 3, 4 anos Comigo Fazendo o Rota Cenepol Então eu ando Nas propriedades Do Brasil inteiro Escolhendo as melhores Fêmeas As melhores doadoras Com aprumo Com racial Com qualidade de carcaça Elas são convidadas A estarem aqui Dentro da Central Cenepol Onde elas são submetidas A aspirações Foliculares E produção de embrião Mensalmente Então a cada 30 dias Eu vou lá Faço a coleta De oóstos E faço Os acasalamentos Dirigidos De que forma? Buscando animais Superiores Animais que vão estar Dentro do padrão racial Exigido pela nossa Associação E animais que realmente São adaptados Para cobrir Em qualquer situação Do Brasil Em qualquer região Então são animais Que são recriados Criados E desenvolvidos 100% a campo Uma vez Essas doadoras Estando aqui Nós fazemos Melhores acasalamentos E enviamos Os embriões Para os parceiros Da Central Cenepol Então tem touro Que é produzido Lá em Rondônia Tem touro Que é produzido No Acre Tem touro Em Goiás São Paulo Enfim Todos os estados Do Brasil Porque a Central Cenepol Conta com um laboratório Próprio De produção De embrião Que é lá Em Marília Então os animais São aspirados São aspirados Acasalados E desenvolvidos Nas propriedades Uma vez produzidos Eu volto Na propriedade Dos amigos Para conferir Os acasalamentos E conferir A qualidade Da produção Daquele lote E assim Eu convido Os animais Para estarem Sendo disponibilizados Em rede nacional Animais aptos Animais excelentes Para fazer O cruzamento A campo Então um pouquinho Da história Da Central Cenepol Um pouquinho Do trabalho Que nós fazemos Por isso que tem O melhor do Cenepol Está aqui E também A maior variância A maior variabilidade Genética É encontrada Aqui na Central Está aí um pouquinho Da qualidade Os valores Que são trabalhados Eles partem De 300 reais De parcela E segue Até 350 reais De parcela O que difere Isso É a qualidade Tem animais Que são Superiores Nas avaliações Tem animais Que são Perante o lote Desenvolver o melhor Quanto a ganho de peso Quanto a carcaça Quanto a avaliação Fenotípica Desse animal E assim Ele é classificado Lotes de 350 Lotes de 330 E lotes de 300 reais Lembrando mais uma vez Frete free 100% a entrega E todos os animais Ápitos A fazer bezerro de campo Gostaria de pedir Canal Um lote específico Que eu gosto bastante Que é da Brisa Cenepol O lote 50 E aí sim Sobe também Dos 50 51 53 Vocês vão entender Um pouquinho Do projeto completo Que acontece Lá na Brisa Cenepol Lá em Jafa Onde nós monitoramos Toda a produção Desse amigo E desse parceiro Nosso Que é a Brisa O Bruno Um grande abraço Também quero apresentar Olha lá A qualidade Desses animais Desses animais Os animais Que são desenvolvidos A campo Que depois Eles escolhidos Para atenderem A pecuária A gente Em 60 dias Traz eles Para a porta de casa Que é para Automaticamente Fazer as avaliações Fazer o andrológico Favorecer esse animal Com desenvolvimento Ao máximo Então aí É fornecido Uma dieta Balanceada Uma dieta Extremamente Equilibrada Para ele Se enxergar na propriedade Em qualquer tipo De pastagem Chegar e desenvolver O seu trabalho Chamar atenção Também Na qualidade E na conformação Desses animais O quanto a garupa É preenchida O quanto o umbigo É bem direcionado Racial Quando eu falo De racial Chânfro curto Animal totalmente Equilibrado Desde a paleta Até a inserção Da cauda No posterior E toda a linha De dorso dele Bem forte Um animal bem maduro Pronto para Fazer essa bezerrada Eu acho que é isso aí Que a gente tem que ir mostrando Tirando essa dúvida Hoje é a primeira inserção Ao vivo É o primeiro contato Meu Com vocês Pecuarista Para mostrar um pouco Do nosso trabalho Um pouco do trabalho Da Central Senepol Que pode contribuir bastante Dentro da sua propriedade Quem que eu acho E eu acredito Que vem Acompanhando E vem Querendo buscar Essa qualidade Pessoas que querem Tirar o máximo Da sua propriedade Que querem aumentar O desfrute Que querem aumentar A qualidade Do seu bezerro Melhorar O índice Da desmama O peso Da desmama Dessa bezerrada E para isso Ele pode utilizar Uma ferramenta De trabalho Dessa Que trabalha 100% a campo Que é o touro Senepol Vai fazer o cruzamento A pasto E a bezerrada Sai que forma Igor Procura saber Assim Que eu costumo falar 100% mocho A qualidade Dessa bezerrada Que sai Luiz A bezerrada É uma bezerrada Padronizada Então vai sair O lote Bem padrão Os animais Nascem mocho E isso ajuda Já no desenvolvimento No ganho de peso Que esses bezerros Vão ter Os resultados Que nós tivemos Aqui dentro Da central Até com os nossos Clientes de touros São excelentes resultados Luiz Desmamas De bezerros Até de 345 quilos Perdão É 245 quilos Que é Já uma desmama Um peso Bem considerável Para a cria E o que a gente Costuma falar Se você fazer Uma desmama De média De 245 quilos Entre fêmea e macho Com cruzamento A campo Com uma torama Feita a campo É isso daí Que o Brasil Precisa É isso daí Que tem a facilidade Pode ficar bastante A vontade Para mostrar as imagens Também aqui do recinto O gado Que está chegando Um lote de novilhas São 65 novilhas E aí pode ficar Bastante a vontade Também canal Então quando você fala Igor De desmama O que o pecuarista Precisa Não fazer Um, dois Três animais Desmamados Com 250 280 quilos Mas sim Uma média A média Então você tem Um lote lá De 100 animais Os touros trabalharam A campo Emprenharam a vacada E aí você vai fazer Desmama E aí você encontra Lá animais De 280 Animais de 300 Animais de 220 Animais de 230 E no final da conta As fêmeas Vão dar aí 245 E os machos Chegando a 260 De média Sem você mudar Nada no manejo Da sua propriedade Apenas fazendo A aquisição De um touro Superior Um touro pronto Para cobrir a campo Um touro oriundo De FIV Todos eles O FIV Para quem Vem acompanhando E quem tem Algumas dúvidas É a fecundação In vitro Então são reproduzidos A base Em cima De doadoras Em cima Das melhores Vacas Senepol Do Brasil Que estão aqui Dentro da central Senepol Automaticamente Nós buscamos Imprimir Nesses garrotes Nesses touros Qualidade reprodutiva Qualidade de progene E principalmente Rusticidade De forma que ele Anda na Rondônia Anda no Mato Grosso Anda no Tocantins No estado de São Paulo Anda atrás de vaca E consegue fazer A bezerrada De qualidade Essa é a ideia Esse é o projeto Também Igor É bastante Importante A gente agradecer Todos esses parceiros Que participam E alimentam A central Senepol Dentre eles Vou falar alguns De cabeça aqui CD Senepol Brisa Senepol Esse daí É um lote De diversos criadores Essas fêmeas É o que fazem Esses touros São os futuros Touros Que nós vamos Ofertar para o mercado Então São fêmeas Oriundas De melhoramento genético Então aqui nós produzimos Em escala Então produzem Diversas propriedades No Brasil Em escala Os melhores animais Dentro da produção Feita aqui dentro Nós selecionamos As melhores fêmeas E aqui sim Trazemos elas Para desenvolver E assim Da sequência Reprodutiva Em qualquer propriedade Só que essas fêmeas Passando um pouquinho Das comercializações Elas vão ser disponibilizadas Apenas na quinta-feira Então Nós vamos participar Durante diversas Inserções aqui ao vivo Dentro da sala De vocês Mas eu gostaria Que os amigos Sentissem Esse cheiro Do curral Esse cheiro Que eu estou sentindo Aqui do gado Chegando E como nós não estamos Podendo viajar Não podemos fazer As visitas Então o canal do boi Consegue levar Todo esse prazer As melhores fêmeas Era um lote de 120 Igor Se eu consigo falar Bem desse lote É isso aí Aloysio Chegou aqui Para nós No início do ano 120 fêmeas Para que nós pudéssemos Fazer um Uma avaliação Intra-rebanho Essa avaliação Foi feita E nós No final Avaliamos O reprodutivo Desses animais O racial Desses animais O ganho de peso Desses animais E chegamos Num resultado Final Das 65 melhores Fêmeas Que as que vão Ser ofertadas Já no nosso Quinto leilão Central para os amigos Dia 2 de abril Nesta quinta-feira E Luiz Você estava falando Também dos criatórios Eu gostaria De agradecer A todos eles Brisa Senepol CD Senepol Eva Senepol Genelk Mubrule FPS Todos esses Que estão Presentes Aqui com nós Que ajuda E dá força Para o nosso Evento Para continuar Agregando valor Para a pecuária E também Para nós Da Central Não é Luiz? Com certeza É extremamente importante O pessoal Que compra As fêmeas O pessoal Que compra As doadoras Dentro de um evento Da Central Senepol E depois eu vou Na propriedade Escolher essa Progene Escolher a qualidade Dos animais Que eles produziram Para ser ofertado Aqui novamente Então vira um ciclo Que ele se renova A todos os eventos Então um pouquinho Do histórico nosso Em 2019 Foram três De olho na fazenda Foram sucesso Os três Em média Comercializávamos Em torno de 30 a 35 Novos criadores Por evento No Brasil todo Todos eles estão Extremamente satisfeitos Todos eles bem atendidos E esses novos criadores Vão poder ofertar Touros como esse Que está passando No canal Na sua região Então eles compram Essas fêmeas Melhoradoras Essas novilhas Muitas delas Já vão prenhas Todas elas Com avaliação reprodutiva Quanto a quantidade De folículo Quanto a capacidade Reprodutiva Aqui na Central Nós fazemos O ajuste fino O que é o ajuste fino? Nós vamos levar O animal Ao ponto ideal Reprodutivo Ao ponto ideal De ser apresentado De forma que ele consiga Sobreviver a pasto E desenvolver A sua melhor performance E assim Seguir em qualquer propriedade Então esse é o intuito Das avaliações Das fêmeas Buscar uma produção Da barriga Dessa qualidade De touros Ou se a pessoa preferir Também são animais Aptos a aspirações E assim Reprodução Em maior escala No final Dessa conta toda Nós vamos ofertar As fêmeas Mas o intuito É vender touro O touro Cenepol Que faz o bezerro padrão O bezerro de qualidade E é a raça hoje Que vem chamando Bastante atenção No Brasil todo Porque Eu vou contar um pouquinho Da história do Cenepol Ele começou lá em 2000 Quando o pessoal da Nova Vida Fez a importação Dos animais vivos O João Arantes Um abraço A todo o pessoal da Nova Vida O Rick O Neto E aí Eles fizeram em um ano Mais de 1200 prenhês Lá em Rondônia E eles tinham uma incumbência De apresentar Essa raça Cenepol Para o Brasil Uma vez que eles já vinham testando Junto com outros Criadores do Brasil A inseminação Com touros Da raça Cenepol E eles viram A padronização O quanto esses animais Oriundos da inseminação Do touro Cenepol Viam padronizado Dentro de um programa Que eles faziam Que era do Montana E aí chamou atenção Quando eles tiveram A capacidade de trazer E produzir esses animais E ofertar os touros Testados lá em Rondônia E assim Eles viam A qualidade desse bezerro O quanto ele era adaptado O quanto ele mamava O quanto ele saia esperto O quanto ele nascia pequeno Dentro da Então facilitava Para você colocar Numa novilhada E assim Veio crescendo A raça Quando em 2010 Em meados de 2010 Já Com o maior número De criadores Da associação Do Cenepol Já contava Com em torno De 80 A 100 criadores Começou a ser Facilitar O acesso Com essa raça Facilitar Ao pecuarista Buscar os touros Cenepol E eles compravam Ressabiado Vou comprar um touro Vou comprar dois touros Depois eu vou ver O que acontece E aí sim Veio o estouro Em 2012 2013 Onde esses pecuaristas Tiveram esse acesso Aos touros Cenepol E viram O ciclo Finalizou Com três anos Dois anos e meio Desde o touro Cobrir Colher a bezerrada E levar ele Para o ciclo final Que é o abate E caracterizar E confirmar Que apenas Trocando o seu touro Você utilizando Dentro do manejo Da sua fazenda Um, dois, três Touros Cenepol Em um lote específico Eles conseguiram Buscar precocidade Qualidade de carcaça Animais mais dóceis E animais padronizados E aí o mercado Começou a buscar Cenepol E aí todo mundo Vinha nos leilões Apresentava a raça E tem bastante disponibilidade É por isso que a raça Vem crescendo A cada ano Todo ano Aumenta a quantidade De leilões E automaticamente Aumenta a quantidade De animais Meio sangue Que o mercado Vem conhecendo Isso vai levar Mais tempo Lógico Hoje Quanto mais cresce A raça Cenepol Mais o mercado Exige qualidade Desempenho E eficiência Desse touro Então tá aí Essas daí são as futuras Mães dos futuros Touros Que podem servir Vocês todos A maioria desse lote Já vem em prenha Todas elas Aptas A seguir Qualquer acasalamento Qualquer reprodução Dentro da propriedade Ou mesmo continuar Aqui dentro da Central Cenepol Sendo aspiradas Sendo coletadas Mensalmente E assim Enviamos os embriões Enviamos o material genético Delas Pra qualquer lugar Pra sua propriedade No Mato Grosso Em Rondônia No Acre Através do embrião DT Que é o Direct Transfer Que a Central Cenepol Tem o laboratório próprio Aqui E pode levar a equipe Toda aí na sua propriedade Esse é um outro nicho Do mercado Que a Central Cenepol Oferece Pros amigos Aqui É isso aí Aloysio E falando em melhoramento genético Eu acho Tá bem claro Aqui O que a câmera Tá mostrando Olha as fêmeas Aqui já tá um melhoramento genético Da raça Cenepol Desse ponto Pra frente É melhorar em cima Do que já foi melhorado E esses animais Na verdade Elas saem daqui Com uma bula Então um amigo Comprou uma fêmea aqui Vai chegar e fazer o seguinte Luizio Eu comprei A JJ 5910 Ó Pode continuar Acasalando ela Com esse touro Se você for fazer uma aspiração Segue esse 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 padrão Ah mas eu vou fazer o melhor touro Melhor fêmea da raça Eu vou passar Uma forma de você produzir Touros que o mercado Acredita Touros que o mercado Faz aquisição Então você vai ter uma fábrica De produção De animais PO De forma que Vai atender O seu futuro cliente Comprando touros melhoradores Fazendo bezerro de qualidade Tá ok Esse é o projeto Da Central Cenepol Então eu agradeço Todos os amigos Que vêm assistindo A audiência O pessoal já está mandando mensagem Aqui no meu telefone E é isso daí Está aberto a venda Eu vou falar um pouquinho agora Hoje é touro Amanhã Com diversas inserções A preço fixo São receptoras Canal Puxa um pouquinho O lote 100 101 e 103 Para eu apresentar O que é Receptoras com bezerro PO ao pé Vocês vão ver a qualidade Dessa bezerrada Que está aí com 5 4 para 5 meses Tá Perdão 5 para 6 meses Olha lá Então esses touros São oriundos De fêmeas Que moram aqui dentro Da Central Cenepol Então eles foram acasalados Conforme nós direcionamos Estão mamando em receptoras Meio sangue Que depois o canal Pode passar o lote também E aí você produz Esse tipo de produto Oriundo dessas fêmeas Que vocês viram aqui Se você acasalar E produzir dessa forma Chega aí uma bezerrada De 5 para 6 meses Pesando tudo Acima de 230 quilos Que vão ser comercializados A partir de amanhã A preço fixo Aloysio Por que colocar Esses animais à venda Tem vários criadores Vários O Brasil ele conta Com uma diversidade Muito grande Tanto de vegetativa De relevo De cultural E vários pecuaristas Preferem comprar os animais Assim e dar sequência Na recria Dentro da propriedade dele Então está aí uma opção É um lote de 3 bezerros Todos eles Vão com garantia De registro definitivo Pela Associação Nacional Quem garante isso Sou eu Uma vez que Se o animal Perder o registro Se o animal Acontecer Alguma outra situação Nós disponibilizamos Outro animal Porém Esses animais Já passaram por um Toda a seleção Todo o CRIV Toda a avaliação diária Que tende a sair o registro Eles já têm O registro de nascimento Que é o primeiro registro Que afirma A pureza racial A pureza sanguínea E depois já vem Já vem com um segmento De equilíbrio racial Que já é dado Pela nossa associação E aí aos 14 meses Ele seguindo Que esse desenvolvimento Natural Ele vai receber O registro definitivo E é um futuro Toro P.O. Para fazer Bezerro de qualidade Todos esses aí Já tem o registro De nascimento Né Luiz Lembrando isso aí Então Já que está Meio caminho Para receber O registro definitivo É isso aí Igor Eu gostaria de agradecer Nós fizemos aqui Uma primeira inserção Vão ser diversas Durante o dia E assim depois Nós vamos aumentar O cunho comercial Então A mesa operadora Está à disposição Entra no site Da Central Leilões Entra em contato Com a mesa operadora Os touros já estão liberados Basta você escolher Lembrando Não é leilão Segunda Terça e quarta Preço fixo Basta entrar em contato Com a mesa operadora Escolher o lote E confirmar A sua compra Muito obrigado canal Muito obrigado A todos os pecuaristas Que nos assistem E mais uma vez Já já voltamos Com outras inserções E apresentando um pouquinho Da raça Senepol Muito obrigado Valeu Luiz Obrigado a você Obrigado Igor Um ótimo dia Para vocês aí Bom Vou só reforçar Essa dica dada Pelo Luiz Não precisa Que o pessoal Esteja aqui ao vivo Para você fazer Suas compras Tem catálogo Lá no nosso portal No sba1.com Barra Leilões Tem catálogo Lá no site Da Central Da Central Leilões Você escolhe o animal E aí você entra em contato Com o pessoal O shopping A venda De Olho na Fazenda Vale o dia inteiro Claro Terão outras participações Aqui ao longo da programação Mas você Se não tiver tempo De acompanhar A programação Aqui Pode escolher o seu animal Pelo catálogo Entre em contato E compra A preço fixo Eu vou para o intervalo comercial Logo depois Eu volto Com mais um De Olho na Fazenda É o De Olho na Fazenda Guzerá IT Oferta também A preço fixo Do melhor Da seleção Guzerá Realizada pelos irmãos Toneto Com a realização Da Verdola E o Heróis Vou para o intervalo E você fica com a prisão Do tempo Para algumas cidades Das regiões Sul e Sudeste Do país Fica Estou de volta já E trago para você Destaques Do Bric Feno Um feno Compactado Em briquetes Causado para melhorar A nutrição Do gado Os nossos repórteres Vinícius Souza O cinegrafista Auro Nascimento Foram até Minas Gerais Para conhecer um pouco mais Sobre essa tecnologia E trazer informações Para você Em Tupaciguara Visitamos a Fazenda Água Azul Fomos conhecer de perto Mais um case De sucesso De sucesso Do produto A propriedade Enfrentou problemas Com a alimentação Do seu rebanho Aqui na Fazenda Água Azul Houve um problema Com intoxicação alimentar Os animais tiveram Um surto de diarreia Foi aí que o Fábio Descobriu Cheguei corta a diarreia Entoscação E eu Passou os 15 dias Eu tive que entrar Com o Bricfeno É muito comum No confinamento Enfrentar problemas Relacionados A dieta Dos animais Hoje o Fábio Usa o Bricfeno Diariamente E os animais Ganham cerca de 2 quilos Ao dia Eu estava perdendo Do jeito que eu estava Fazendo Eu estava perdendo E aí depois de lá Para cá Você vê se a boada Está com 55 dias Fechado E vocês estão vendo O que ela virou A praticidade No uso do volumoso Facilita no tratamento Dos coxos Misturado a outros produtos A dieta do gado Atinge ótimos resultados Mas será que o Fábio Comprova esses resultados? 100% Bricfeno O alimento certo Para o seu rebanho Tem mais informações Sobre o Bricfeno Você acessando Bricfeno.com.br E nós vamos agora Até Pissarras No Pará Onde o grupo Bopil Usa a genética da CEMEX Para aumentar A produtividade do rebanho Veja mais detalhes Na reportagem 10 mil vacas 3 fazendas 15 mil inseminações Artificiais por ano Esse é o atual cenário Do grupo Bopil E é na Fazenda Eldorado No município de Pissarras No Pará Que nossa equipe Desembarca no dia de hoje Há nove anos O grupo iniciou Os trabalhos Com o IATF Com foco nos sistemas De cria Recria E engorda E desde então Conta com todo Auxílio da equipe Da regional CEMEX Marabá Logo no segundo ano A gente já optou Pela ressincronização Por alguns motivos Que ela vem Contribuir Com esse quesito Que a gente pensa Que é a redução Da estação de monta E produzir o máximo De bezerros possíveis Melhorados Então hoje A gente consegue Chegar em torno De 70% Por aí Das pregueses Na fazenda De vindas De inseminação Ou seja Na primeira IATF Ou na segunda Então o foco maior Da utilização Da ressinc Foi encurtar Essa estação Não ficar dependendo De vaca Manifestar sil Por conta própria E também Melhorar o máximo Possível Das próximas gerações O ATF Começa em dezembro Vai até maio Mas a intenção É de encurtar mais Encurtar mais A aparição Para controlar Para ficar melhor Ao longo dos anos De parceria A propriedade Investe no melhoramento Das matrizes E hoje Também foca Em muita Precocidade sexual E maternal Na raça Nelore E em altíssimos Pesos A desmama E ao ano Na raça Angus Trabalho Que é realizado Com touro Cemex E vem garantindo Muito mais Resultados No campo Para nós No Nelore Foi o Jobim Que está aí Com grande destaque E por sinal A gente está gostando Muito Dos bezerros E no cruzamento A gente está Com o Easy Desciso Que bezerrada Está aí Para desmamar E a gente Está gostando Muito E o Dimensio Também É um touro Que a gente Tem admirado Muito Os bezerros O ano passado Foi o Montentope Um touro Que desmama Bem pesado E por sinal Vai começar a sair Boi agora Dele Com 22 meses E eu acredito Que a gente Atinja uma média De peso De 580 quilos E lá pasto Resultados Que vem crescendo Ano após ano E que você Também pode ter Na sua propriedade Ligue já Para 4732310400 E saiba como garantir Genética Cimex Para o seu rebanho E você já pensou Em levar a sua produção A resultados nunca antes Alcançados Vou te apresentar agora Uma tecnologia Que pode te ajudar Nesse sentido São os produtos Da Keep International Empresa que investe Pesado em tecnologia Para desenvolver Produtos de alto nível Proporcionando para seus clientes Desempenho, rendimento E qualidade A formação e renovação Da pastagem Exige um planejamento Do produtor Uma vez que o futuro pasto Será o responsável Pela maior oferta De nutrientes Para os animais E consequentemente Fundamental Para o ganho de peso Desenvolvimento De sua cria Recria Engorda E também na produção De leite do seu rebanho O Keep ProPasto É uma tecnologia Para aplicação via foliar Foi desenvolvida Para aumentar A ação fotossintética E o índice Das proteínas disponíveis Aos animais E melhorar o desempenho Dos mesmos Age também No aumento Da produção de massa Permitindo maiores lotações Ou aumentando O tempo de permanência Dos animais Em pastejo Sem prejudicar A qualidade do pasto Para se ter Um bom desenvolvimento E um maior aproveitamento Do Keep ProPasto Nas pastagens É importante Que se tenha Solo e planta Nutricionalmente balanceados Deixa eu dar uma dica legal Para você Vá lá no Facebook E procure o Facebook Da Keep International Tem tanta coisa bacana Lá rapaz Tem um explicativo Sobre todos os produtos Como utilizar Tem resultados Tem história Do seu Keep Coolers Que é o desenvolvedor Dessa tecnologia Vale muito a pena Você dar um pulinho Lá no Facebook Da Keep International Bom, agora trago para você Mais uma grande oportunidade De negócio É a hora de mais um De Olho na Fazenda E dessa vez É o De Olho na Fazenda Guzerá IT Bom, está começando hoje Aqui no canal do Boi Mais um De Olho na Fazenda É o De Olho na Fazenda Guzerá IT Uma oferta a preço fixo Do melhor da seleção De Guzerá Realizada pelos irmãos Toneto Com a realização Da Verdó Leilões A oferta é de 120 touros Guzerá PO Mochados Melhoradores 25 matrizes Guzerá PO Avaliadas E mais 350 animais De corte Fruto de cruzamento Com o Guzerá Nós vamos até Pirajuí Vou conversar Com o meu amigo Daniel de Paula Que vai nos trazer Mais informações Ele que a semana passada Teve toda aí a frente Encabeçando aí Mais uma edição Do De Olho na Fazenda Agora só mudou de localidade E continua sempre trazendo Muitos bons negócios Para o pessoal Que está acompanhado Aqui no canal do Boi Daniel Muito bom dia Para você Seja bem-vindo Mais uma vez Com mais uma grande realização Para o canal do Boi Bom dia Adriano E a todos os que acompanham Bom dia produtor Desta segunda-feira Ensolarada por enquanto Aqui em Pirajuí Estamos na região noroeste Do estado de São Paulo A 230 quilômetros De onde estávamos Durante toda a semana passada Mostrando aquele espetáculo De evento Que terminou com um chave de ouro No sábado à noite Aliás Deixa eu mandar aqui Um grande abraço A toda a família Tab G4 E parabenizá-los pelo trabalho Também a Central Leilões Porque foi realmente Um grande sucesso Mas agora O nosso cenário É esse aqui Sentimos-nos em casa Já aqui na Fazenda Perfeita União Unidade número 1 Onde tudo começou Desde 1967 Selecionando Guzerá Com esse cenário emblemático Que duas vezes por ano Pelo menos Você tem ao vivo Aqui na nossa programação Com o De Olho na Fazenda E também com a semana Que é realizada aqui Com os irmãos Toneto Recebendo a nossa unidade móvel Para mostrar detalhes Dessa seleção Que é uma referência mundial Em seleção de Guzerá Mais um zebuíno Extremamente produtivo Graças a toda a tecnologia E as ferramentas O rigor de seleção Que os irmãos Toneto Utilizam Para que o Guzerá IT Tenha ou se mantenha No mercado Com tanta credibilidade Com tanta demanda Como sempre foi E essa semana Não será diferente Estamos iniciando agora Esse De Olho na Fazenda Guzerá IT Na 12ª semana Guzerá Perfeita União Amigos e parceiros Que vai culminar no sábado A partir das 11 da manhã Com o 56º leilão De produção Gozerá Perfeita União Amigos e parceiros Está vendo o sol bonito Aí a temperatura Amanheceu Na casa dos 20 graus Agora deve ter dado Um pulinho aí Para 21 Quase 22 Mas lá na frente Lá no nosso horizonte Depois dos pastos Os piquetes Aqui da Perfeita União A gente já enxerga Algumas nuvens Chegando para cá Para dividir conosco Esse espaço aqui Seja bem-vinda Chuva maravilhosa Não cabe não Pelo amor de Deus Nós precisamos de você Até porque A fazenda está aqui Trabalhando Está mostrando o gado Que está aqui atrás Inclusive o gado do leilão Que já está tudo filmado Você vai ver Está vendo agora aí A aproximação Desse clima Que a gente estava falando agora E a verdade é que O trabalho aqui não para E a gente veio mostrar Exatamente isso Mais uma vez Tarcísio Quer dizer Está lá o Aldinho Já vai subir de trator Para fazer a colheita Nós vamos depois Sobrevoar o milheto Vamos fazer a desmama No corral Show ou faça só Que tem que trabalhar Há 60 anos é assim Então não vai ser muito diferente Nessa semana Que a gente está por aqui Bom dia Prazer em tê-lo aqui Bom dia Daniel Acho que o agronegócio É assim né Daniel Acho que o agronegócio É assim O agronegócio não para Que nem nós mesmos Estamos aqui fazendo leilão Estamos engordando o gado Para mandar para o frigorífico Acabamos de colher a soja Lá já plantamos o milho Estamos cuidando do milho Plantando o capim Onde colheu Para fazer a integração O agronegócio não para E por isso aí Que o agronegócio Hoje é uma alavanca Para esse Brasil É o esteio né E aqui esse ano É um negócio bacana Daniel Porque a gente sempre procura fazer O nosso lema É mais com menos né Então a gente sempre está procurando É deixar a pecuária Cada vez mais sustentável E fornecer uma Uma ferramenta Para o mercado Para usar o nosso produto Em cruzamento Dirigido entre raças E esse ano aqui Nós estamos com outras informações Um negócio muito bacana Então a gente hoje Conversa bastante Com os pesquisadores Com os técnicos Com o Roberto Sainz Da Universidade da Califórnia Yuri Daval O O Também o Professor Bento né E a gente está sempre procurando É inovar E fornecer É medidas Que as pessoas Vão tornar A sua pecuária Mais rentável Esse ano aqui tem o projeto Precocinha Hoje a gente já sabe Já os touros Que tem tendência A dar Bizerras Mais precoces Nós também Temos Temos também Informações Hoje dos touros Que também tem tendência A dar carne mais macia E no caso Da margem Arroba De novo Daniel Nós estamos conseguindo melhorar A lucratividade Produzida pelos animais Mas sempre Com animais Mais rústicos Sempre Respeitando a rusticidade Hoje a gente está vendo Essas novilhas Elas estão saindo do pasto E estão indo para o leilão Isso daqui E até as pessoas falam Ah mas como Mas isso daqui É gado rústico Que está prenha E vai ser vendido no leilão E estava no pasto Nós tiramos elas do pasto No sábado Então a nossa O nosso foco É produzir um gado Cada vez mais produtivo Mas sempre com muita rusticidade E com muita eficiência alimentar Nós estamos vivendo Mais um ano Onde o milho e a soja Estão caríssimos Para dar pro gado Então você vê hoje A necessidade De ter animais eficientes E animais rústicos Hoje fecha a conta Fácil Quando a gente usa Subproduto da indústria Para engordar boi Agora se for dar hoje Milho e soja É um negócio Você vai pagar para trabalhar É bem complicado Então essa nossa preocupação Está aí os animais Esses animais Eles estão Eles estão sendo Eles estão Eles passaram pela prova De eficiência alimentar Que a prova tem que ser Em confinamento É feito com uma ração Que não é turbinada Na teoria É um pasto de boa qualidade Mas agora eles estão Nos piquetes Esses animais vão chegar Na sua casa Eles têm rusticidade Eles estão comendo capim Eles estão recebendo Uma suplementação É lógico Mas são animais Que mesmo jovens Nos trabalhos Que a gente está feito No acompanhamento São animais que cobrem muito Ficam muito tempo Na propriedade Cobrindo as vacas Então a gente está Sempre trabalhando Mas sempre preocupado Em sustentabilidade E sempre respeitando As condições Específicas Nacionais Para se produzir carne De uma forma Lucrativa Com qualidade E pasto Você está falando A realidade do Brasil Pasto É hoje Mesmo esses animais Que foram preparados Na prova de eficiência alimentar Eles não comeram Um quilo De milho Nem de soja Esses animais Eles foram Avaliados com silagem E também com subprodutos Da indústria Que é Na verdade Uma maneira De você medir A eficiência Desses animais E isso tem sido provado Aqui ao longo Dos últimos Oito anos Que os irmãos Toneto Realizam essa prova Aqui Nos últimos três anos Já com o sistema De intergado Que é eletrônico E extremamente Preciso Nessas informações Que são analisadas Tanto é Que as progenes Estão revelando A herdabilidade Disso Como sendo muito eficiente E é por isso Que o mercado Espera sempre Uma oferta como essa E a gente vai ter Bastante para falar Sobre isso Viu Adriano Sobre também A juventude Do que você está vendo Aí Ah mas é muito jovem Para usar no fim do ano Não Ele vai chegar Na sua casa Semana que vem Pode pôr para namorar Hoje estação de monta Todo mundo já está usando Touro a qualquer momento Então eles já estão prontos Sim Com toda a garantia E todo mundo Que leva esse tipo de produto Nos últimos leilões Por exemplo Todos eles saindo também Com juventude Já tem resultados Para mostrar Aliás nós vamos mostrar isso Essa semana aqui Em doses homeopáticas Porque as visitas Que o Tarcísio O Vinícius A família Toneto faz Aos clientes A quem usa essa genética Para diversos fins Nós temos muita imagem E depoimentos De gente que consegue Um gado como esse aí E você vai saber Um pouco Bastante sobre isso Durante essa semana Porque nós temos Uma 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 vasta Um vasto banco De imagens Como por exemplo Desses animais Que são de corte Isso mesmo Com a influência Do Guzeraitê Que estão no leilão Isso aí O que dá para produzir Com touro Guzerá Um cruzamento Muito simples De fazer Que é o guzonel Você não precisa De manejo especial Não precisa de nada São animais São animais Desmamados A pasto Sem cripe E olha a qualidade Esses garrotes Estão na faixa De 11 12 meses Mais de 300 quilos 340 350 Se eu não me engano Acho que foi 13 arrobas de média Meu Deus Esses aí São os lotes São os bezerros Do Cipione Sim Do parceiro Cipione Que compra sempre Touros aqui avaliados Olha aí a produção É rapaz A gente teve aqui Um mês atrás Mais ou menos Eu e Gerson Oliveira Um cinegrafista nosso Registrando E eles já estão mais bonitos Porque ele filmou Esses lotes depois Filmou esses lotes Mais duas semanas Depois que nós estivemos aqui É inclusive os touros também É uma pena Que o leilão Vai ter que ser virtual Porque da filmagem Para cá Tem touros aí Que ganharam aí 30 quilos No caso Com suplementação No pasto No confinamento Mais de 1 quilo por dia No semi-confinamento Mais de 1 quilo por dia Mas assim A ideia nossa Não é Nesses animais Chegarem lá Bombado Bombado O importante é Esses animais Chegarem lá Adaptados Para cobrirem vacas E andar atrás de vacas No pasto São 120 deles E a gente vai apresentar Aos pouquinhos Durante essa semana Para que a gente possa Dar a quem está nos assistindo Mais uma vez Essa credibilidade A noção do que é Realmente o resultado Que esses animais Podem oferecer No campo Que é onde eles Têm que trabalhar Tarcísio Tem bastante coisa Para fazer ainda Tem E Daniel É a oferta A maior oferta Que nós temos de tour Até hoje 120 É E nós caprichamos Muito na qualidade Então não é que nós Aumentamos a quantidade Não sendo mais rigorosos Com a seleção dos animais Inclusive nós vamos mostrar Aqui como a gente Faz isso na prática Hoje nós vamos embarcar Aqui Já foram duas viagens Já Nós vamos embarcar A terceira viagem De animais Que são descartes P.O. descartes A gente olha os animais São muito bonitos Os animais Agradam demais Mas são animais Que não passaram No crime de seleção Os números deles Hoje Não são de animais Melhoradores Então os animais Vão Para o corte Inclusive não é só Macho também É fêmea também As fêmeas que não Emprenharam até os dois anos Elas vão Para o corte É As fêmeas bravas Vão para o corte Os animais que não passam No temperamento Vão para o corte Animais que Que comem muito Vão para o corte É Animais que tem Pouca área de olho de lombo E pouca gordura Vão para o corte É Isso é critério Né Esse rigor é que traz Cada vez mais Um melhoramento genético Muito Muito forte Aqui dentro da Perfeita União Aqui no Gozeraitê E é por isso que a gente está aqui Mais uma vez Para passar uma semana Mostrando esses resultados Para você E como que todos esses critérios Toda essa tecnologia Leva a lotes como esse Adriano Então é o seguinte Nós vamos combinar uma coisa A partir das nove da manhã Nós estaremos de volta Aqui ao vivo Na fazenda Perfeita União Tomara que essa chuva Não chegue Porque se ela chegar A gente vai ter que se proteger De alguma forma Senão eu encolho E se eu encolher Depois eu não consigo chegar em casa Ação e salvo E a gente vai se proteger Mas ela não vai chegar não Até porque está todo mundo trabalhando E nós vamos agora Flagrar alguns Lances dentro do curral Com os irmãos Toneto Que estão lá trabalhando Na desmama De machos e fêmeas E a gente vai guardar Bastante imagem Para o nosso banco Para a gente ter o que mostrar E daqui a pouquinho A gente vai voltar ao vivo Falando disso e de muito mais A respeito desta Décima segunda semana Gozerá Perfeita União Que vai terminar com o leilão Que é o 56º da história 120 touros Desse tipo que você viu Até agora Mais as 25 novilhas E mais os 350 animais de corte Que aliás tem alguns Para chegar aqui E nós vamos mostrar A chegada deles E aí a gente vai ter Um leilão virtual apenas Infelizmente nós não poderemos Fazer aquela reunião Que sempre acontece aqui em abril Com as pessoas Que vêm ver de perto Essa seleção E ouvir as palestras Enfim Esse ano Por causa de tudo Que está acontecendo no mundo A gente vai ter Somente no virtual Éder Catatau Benite Já está aqui Rapaz Foi uma coisa Por isso choveu essa noite Porque o Catatau Chegou mais cedo realmente E ele está aqui E vai participar com a gente Durante a semana Deste Diogo na Fazenda Então tudo virtual Mas com essa qualidade Que você viu aí Que é mais do que real Meu caro Adriano Faleiros Valeu Daniel Obrigado você Obrigado ao Tarcísio também Eu quero ver desabar o mundo Aí você conseguir fazer O Catatau acordar cedo Para participar com a gente Aqui do Bom Dia Produtor Aí vai cair o mundo por aí Obrigado pela participação De vocês Mais uma grande oportunidade De a gente ficar por dentro Essa semana passada Foi uma aula de Itabapuã Essa semana será uma aula Aqui de Guzerá E grandes oportunidades Para você que está ligado Aqui no Bom Dia Produtor Bom, hora de mais um intervalo Chegando por aqui Hora de lembrar você Que está aqui O 99863001 Para você participar com a gente Vale mandar mensagem Do jeito que você quiser O importante é a sua participação E os bons negócios Não param logo depois No próximo bloco Nós vamos até o estúdio Da Ricardo Nicolau Leilões Em Sinop Conferir a agenda De eventos da Leiloeira Tem Lelore Guzzi Essa semana E tem muitas outras coisas Boas também Preparadas por lá E você fique ligado Aqui para ficar por dentro Também Dessas grandes realizações Vou para o intervalo E deixo você com a previsão Do tempo Para algumas cidades Das regiões Norte e Nordeste do país Volto já São 8 horas 3 minutos Bom dia está de volta E o complemento nutricional Para o gado É indispensável E conhecer todo o processo Onde o alimento Do seu rebanho a produzir O traz confiança E tranquilidade Para o produtor Por esse motivo O repórter Vinícius Souza Foi até a Adames Conhecer de perto O sistema de produção Da empresa A nutrição animal É muito importante Para o desenvolvimento Do rebanho E isso eu tenho certeza Que você é meu amigo Pecuarista Sabe também Mas e aí Como funciona Todos esses processos Para levar o alimento Até o animal Bom, você vai ficar Sabendo disso Nessa reportagem Nós estamos hoje Na fábrica da Adames Vamos acompanhar Todo esse processo De produção E depois vamos Até a fazenda Pecuária BR Acompanhar de perto Um rebanho Que tem recebido A suplementação Aqui da Adames Você é o meu convidado São mais de 36 anos De caminhada A Adames Nutrição Animal Está localizada Em Campo Grande Mato Grosso do Sul Às margens da BR-060 A empresa mantém O compromisso De levar qualidade Nutricional para o coxo A palavra de ordem É a tecnologia Inclusive É a única do estado Que trabalha Com um sistema Totalmente automatizado Hoje a empresa Se investiu Em automação A empresa então Hoje é inteira Automatizada Nosso processo A gente tenta ter O menos possível De interferência humana No processo Hoje a gente tem Mais processos De verificação Do que execução A gente tem Muita máquina Então nosso processo Vem desde a moeda Lá Que a gente só vai Regulando em botões Para acionar elevadores Moscas Headers Até o processo De ensaque Também é automatizado A gente só joga A embalagem vazia No processo Daí vem uma máquina Ela aplica o saco Na sacadeira Depois ela vem Sela Daí depois disso Tem uma checagem De peso Após essa checagem De peso Vem no robô Paletizador Paletiza E nesse processo A gente só vai Fazer a verificação Na linha de produção Produtos pensados Para o melhor Desempenho do rebanho E que atendem A demanda do pecuarista Por dia São produzidos Cerca de 8 mil sacos De toda a linha Que a Adames oferece Depois de acompanhar Todo o processo De produção Aqui na Adames Você vai junto Comigo lá Para a Fazenda Pecuária BR Nós estamos acompanhando Também o abastecimento Desse caminhão Que vai para lá E por lá Eu conto para você Todos os detalhes E a importância Da nutrição Para o rebanho Isso traz desenvolvimento E genética Para o animal A Fazenda Pecuária BR É conhecida Por ser uma verdadeira Vitrine tecnológica Localizada Às margens Da BR-262 No município de Terenos A propriedade Tem obtido ganhos Satisfatórios Com o complemento Nutricional Nós fomos procurados Para utilizar um produto Que desse um maior Aproveitamento do pasto Onde a gente tem Um ganho adicional Ao pasto E aí a gente consegue Com um produto De baixo uso Mas de alta tecnologia Um desempenho maior Numa época do ano Onde a gente já tem Um desempenho bom Que é agora No período das águas Podendo melhorar ainda Esse desempenho Fazendo um bom ganho adicional Boa parte das pastagens Do Brasil Hoje se encontram Em algum estado De degradação E é exatamente aí Nesse ponto Que a suplementação Nutricional ajuda A combater esse tipo De problema Mantendo o peso Do rebanho E a qualidade Se for pro gado de leite A produção leiteira Não tem perdas significativas E se for pro gado de corte As condições de score corporal O desenvolvimento da genética E a produção de carne Continuam crescendo Mostrando a representatividade Que o Brasil tem Quando o assunto é produção Seja de carne ou leite Nós temos uma linha Tanto linha de leite Quanto linha de corte Onde o leite A gente tem uma linha completa De minerais E rações Que fazem com que o produtor Tenha um bom desempenho Transmitindo isso pra produção Com aumento de leite Ganhando em escala Melhorando o desempenho Da propriedade E também melhorando A qualidade do leite Que hoje é muito Buscado pro produtor Principalmente por maior remuneração Na linha de corte A gente tem Uma linha completa Que atende Todas as necessidades Tanto em núcleo Quanto em núcleo Pra poder fazer a ração Na fazenda Quanto em produtos prontos Que atendem Qualquer situação E podem desenhar Um bom planejamento Nutricional da fazenda E é justamente O planejamento Alinhado à nutrição Que garante O bom desenvolvimento Do rebanho Hoje é muito importante Fazer o planejamento Nutricional Principalmente com a alta De insumos Que a gente vem Acompanhando aí Que tornam muitas vezes O investimento Em nutrição Caro Mas ele tem que Deixar de ser caro E ser aplicável É melhor Gastar certo Na hora certa E o resultado Não poderia ser outro É um rebanho De qualidade Pronto para mostrar O seu desempenho As fábricas da Adames Estão localizadas Em Campo Grande No Mato Grosso do Sul E também em pontos De Lacerda Mato Grosso Tudo isso Para te atender Da melhor maneira Bom, é hora da gente Trazer mais oportunidades Mais bons negócios Para você Aqui na programação Do Canal do Boi É hora da gente Dar um pulinho Até Sinop No Mato Grosso Até o estúdio Da Ricardo Nicolau Leilões Vou bater um papo Com o meu chará Adriano Filho Que já está aqui Nos aguardando Já está quase Com a barbinha no jeito Já está deixando A carinha de lagartixa De lado Já está quase voltando Aquela carinha Que a gente já conhece Os meninos Tudo conhecem Aquela coisa Me corrija aqui Meu amigo Eu falei agora há pouco Que o Nelore Guzzi É essa semana Na semana que vem ainda Bom dia para você Bom dia para você Meu amigo Adriano Faleiros Bom dia para os amigos Que nos acompanham Dentro do Bom Dia É rapaz É isso aí O leilão do Nelore Guzzi É no dia 12 de abril Então passando A primeira semana de abril Na segunda semana Vem chegando aí Na verdade Na segunda semana mesmo Que a gente está meio Embaralhado com as datas Com esse negócio De home office A gente fica Meio perdidão Durante a semana Mas passando essa semana Na próxima Vem chegando o leilão Do Guido Guzzi Ofertando muita qualidade E a gente segue Firme e forte Aqui de Sinop A capital do Nortão Para trazer a você Mais informações Deste evento Que está todo mundo Perguntando O Guido Que tem uma propriedade Lá Na verdade duas Lá em Nova Monte Verde A Pai Herói A Sonho Meu Realmente Vem fazendo um trabalho Recepcional Lá junto com seus filhos Junto com o Gabrielzinho Junto com a Ellen E que você acompanha Mais resultados Desse trabalho A partir de agora Eu tenho já o lote 1 Traz para nós Por gentileza O lote 1 É um touro Que vem Numa oferta Bastante interessante Ele é um filho do Locan Está aí Chegou na tela Para você fazer Os seus investimentos São animais Que você vai vendo Que eles vêm Num padrão racial Muito bom São animais jovens São animais prontos Para o trabalho Pessoas Lá da região Clientes Lá da região Clientes do Guido Guzzi Sempre utilizam Esses touros E o que eles dizem A palavra que é Unânime lá É o melhoramento Do rebanho É o melhoramento Genético do rebanho E para quem utiliza Esses animais Para fazer gado de corte Como assim Adriano Para fazer gado de corte Se você Trabalha Se você tem Na sua propriedade Por exemplo As melhores fêmeas Você investe Em pastagem Você faz Toda uma seleção Você faz Todo um trabalho E na hora De utilizar Uma semente certificada Na hora de utilizar Um touro Se você escolhe Um touro Meia boca Praticamente Aquele trabalho Todo que você teve De seleção Das fêmeas Do pasto Da ração Enfim Você acaba Perdendo ele Porque senão Você está colocando Um produto bom Um produto que vai Dar o resultado Esperado Você colocando Um touro De excelente qualidade Uma semente certificada Um touro PO Um touro puro De origem Aí o resultado É diferente E isso é comprovadamente Melhor Na propriedade Então se você faz Esse tipo de trabalho Se você faz Esse tipo de seleção Você consegue animais Você consegue frutos Desses animais De excelente qualidade Ah Adriano Mas eu não tenho Eu trato de qualquer jeito Você entendeu Eu não faço Estação de monta Programada Meu negócio aqui É meio assim Eu gosto da coisa Correr meio solta Assim Você entendeu Eu não faço Muita projeção Das coisas Eu não faço Escolha de fêmeas Eu quero um touro Só pra pôr no meio Da minha vacada Aqui Coloca touro PO Que você vai ver O resultado também São animais que realmente Melhoram o rebanho De tudo quanto é jeito A gente consegue Uma desmama mais pesada A gente consegue Uma bezerrada Mais pesada também Uma bezerrada Que desenvolve melhor Que vai destrinchando E essa é a genética Pra você fazer Os seus investimentos Esse aí por exemplo É um filho do Locan Em vaca Bitelo SS Pesou 716 quilos E 43 de bola Que que é isso rapaz Um show né Um show Este é o lote 1 Já vai anotando Aí na sua agenda Já vai deixando tudo organizado Eu tenho também o lote 2 Traz pra mim lá o lote 2 Por favor Quero ressaltar que A média de idade Desses touros É de 30 meses A média de idade Desses touros É de 30 meses Esse aí por exemplo Tá com 30 meses né Esse aí É um filho do bibliógrafo É Da Aciagro Em vaca vapor da estrela Esse pesou 670 quilos E tem 38 de bola É um autonoma muito bom Autonoma fantástica Como você vai vendo É um autonoma bem desenvolvida E alguns destes touros Que vão ao leilão Quero ressaltar que Já estavam trabalhando Lá no Guido Ou seja Já estavam trabalhando Já estavam sendo utilizados Já estavam Sendo testados Sendo desafiados Essa tourama E aí você vai vendo Um touro costeludo Parece um vagão né rapaz Parece um caminhão baú Começa e não termina mais Olha essa carcaça Uma carcaça cilíndrica Uma carcaça moderna É a carcaça que o mercado Parecendo a carcaça do Cairo né É a carcaça Que o mercado quer É a carcaça Que o mercado procura Traz pra mim lá o lote 3 por favor O lote 3 está com 32 meses É um filho do Sansão O Sansão de lá do Carlos Viacava né E aí você vai vendo o que Que são animais Que vale a gente ressaltar isso também Que o Guido ele faz uma seleção muito boa também Pra gado mocho Então pra você que gosta de gado mocho Tem gente que não põe outra coisa no rebanho Se não for mocho né É porque realmente Além do belíssimo racial desses animais Você vai vendo aí um touro como esse aí Bem careca né rapaz Passa isso aí também É uma É uma É uma Genética predominante A genética do mocho Quase que me vai embora a palavra né São animais de belíssimo racial E dizem que Né Alguns dizem que Quando o touro é mocho Ele consequentemente Ele é mais manso Ele é mais dócil Então ele passa essa Docilidade Ele passa Ele tem alta herdabilidade Para os seus filhos Então você consegue um rebanho Mais tranquilo E claro Com esse belíssimo racial Como você vai vendo aí Esse touro São animais assim Que a gente vai vendo Você que é boiadeiro Sabe disso melhor do que Você olha um touro Você sabe muito bem Se ele vai servir pra sua propriedade Ou se ele não vai Se ele é bom As características Não é verdade? A gente olha um touro desse Ele enche os olhos E traz muita qualidade Como a gente vai vendo aí Esse aí É um filho do Sansão Em Solato da Estrela E pesou 814 quilos 814 quilos Um touro no começo E a gente fala Aquele negócio Por que o touro mocho Ele tem gente que gosta demais Porque como ele é mais manso Ele não tem aquele Perdendo aquele tempo todo Com briga Aquele tempo todo Com confusão É um animal mais tranquilo É um animal que come mais É um animal que come melhor Consequentemente Ele é mais pesado Nós temos também o lote 4 O lote 4 traz lá pra nós O lote 4 tem 33 meses Ele é filho do Vêncius Tá? Ele é filho do Vêncius Em Vaca Jamu Da Alodia Pesou 753 quilos Como você vai vendo aí 753 quilos Este touro Pra você fazer os seus investimentos E tem 38 de bola E tem 38 de bola 38 de CE Este touro Como a gente vai vendo Como nós vamos acompanhando Hoje é um pequeno aperitivo Nós vamos seguindo aí Pra mostrar pra você Alguns dos animais Serão ofertados Dentro da oferta Lá do Guido Guzi O lote 5 Traz pra mim por favor O lote 5 O lote 5 Também tem 33 meses Também é filho do Vêncius Irmão Por parte de pai Desse touro aí Só que em Vaca Trapo 706 quilos 706 quilos Esse touro Que você vai vendo aí também E 39 de bola Ou seja Quase 40 de CE Um touro como este Que você pode levar aí Pra sua propriedade Colocar na sua vacada E ficar muito satisfeito A gente tem relato lá Pra você ter uma ideia De gente que comprou Um cara só Comprou mais de 60 touros Do Guido Então você vai vendo né Uma coisa Quando o cara compra um Agora quando o cara Recompra E nesse volume todo Aí você fala Não, peraí Realmente tem alguma coisa Nesses touros aí Essa oferta que vem Sendo trazida aí No segundo leilão E é aquele negócio Um leilão sempre tende A trazer mais qualidade Do que o outro Isso aí é comum Então o leilão desse ano É melhor do que o do ano passado E consequentemente O do ano que vem É melhor do que este Porque o trabalho Vem sempre sendo mantido O trabalho vem sempre Sendo polido né Este é o lote 5 Traz pra mim o lote 6 Também O lote 6 É Tem Tem 31 meses É o filho do Jaraguari Lá do Carlos Viacava Do Nelore C.V. Em vaca feriado OB Né Este touro também É um touro muito famoso Que pesou 780 quilos Por 780 quilos E tem 38 De CE A gente vem vendo Um animal que tem Um belíssimo aprumo Um animal que tem A barbela solta O couro solto Olha aí Orelha ponta de lança Chanfro curto Uma cabeça bem posicionada Você tem que olhar Pro touro E assim não só pro touro Mas pra qualquer raça né Você tem que olhar pra ele Tem que falar assim Esse tem cara de macho Né Esse tem jeito Esse é um touro diferenciado O animal ele tem que Encher os olhos Ele tem que agradar Não adianta nada a gente falar Ah tem isso tem aquilo Você olha pro touro Você não gostou dele né É um tourinho feio Então isso não compensa Você olha pra um touro desse aí Você vê que não tem defeito Nenhum touro muito bom E um touro que com certeza Vai te servir muito bem Aí na sua propriedade Estes são alguns dos animais Do leilão do Guido Guzi No dia 12 de abril né Passando essa semana na outra Às 14 horas com transmissão Do Canal do Boi Venha com a gente Venha acompanhar Inclusive mais lotes Mais informações Lá no nosso site ricardonicolauleilões.com.br E também nas nossas mídias Lá no Instagram E também no Facebook Da Ricardo Nicolau Meu amigo Adriano Faleiros desse jeito Assim eu encerro A minha participação Por aqui Agradeço pelo espaço Que você sempre cede Aí pra gente No bom dia Um forte abraço pra você Um ótimo início de semana Até mais Grande abraço Chará É sempre um prazer Recebê-los aqui Uma ótima semana Pra vocês aí Bom Mais informações Você tem ligado Aqui Ficando ligado Na programação Do Canal do Boi Logo mais Tem Daqui a pouco A partir das 8 horas Horário de Brasília Tem mais uma edição Do Bom Dia Aliás 9 horas Horário de Brasília 8 horas Aqui de Mato Grosso do Sul Tem mais uma edição De Olho na Fazenda Mais uma oportunidade Pra você adquirir animais A preço fixo Depois eu volto também Durante as agendas De Leilões Trazendo sempre oportunidades Pra você E logo mais Meio dia 10 Tem Agricultura BR Com Fabiano Reis Atualizando vocês Sobre as informações Do que é notícia No Brasil E no mundo O Bom Dia Pro Fica por aqui Agradeço demais A sua companhia Deixo um abraço apertado Pra você Deixo também o WhatsApp Pra você Se quiser participar Com a gente Aqui Não precisa O programa Tá no ar não Só você mandar As suas mensagens Que amanhã Eu mando um abraço Apertado pra você E lembro também Que mais informações Você tem Acessando o nosso portal SBA1.com Até amanhã Tchau, tchau